Pode parecer loucura, mas quem não sabe o que procura Não vai saber reconhecer na hora de encontrar Quem vive provando sabores, quem vive mudando de amores É que na verdade nunca soube o que amar Fica limitando ilusões e assim colecionando paixões Desculpa, mas não quer isso pra mim É o fim, é o fim, é o fim E você vai chorar quando lembrar as vezes que eu liguei E você pensa que eu não sei, que você me ignorou E você vai sofrer quando precisar de alguém E se alguém quiser te usar também Como você me usou Desculpa, mas não quero seu amor Você vai lembrar da bela que te amou Pode parecer loucura, mas quem não sabe o que procura Não vai saber reconhecer na hora de encontrar Quem vive provando sabores, quem vive mudando de amores É que na verdade nunca soube o que amar E fica limitando ilusões e assim colecionando paixões Desculpa, mas não quer isso pra mim É o fim, é o fim, é o fim E você vai chorar quando lembrar as vezes que eu liguei E você pensa que eu não sei Que você me ignorou E você vai sofrer quando precisar de alguém E se alguém quiser te usar também Como você me usou E você vai chorar quando lembrar as vezes que eu liguei E você pensa que eu não sei Que você me ignorou E você vai sofrer quando precisar de alguém E se alguém quiser te usar também Como você me usou Desculpa, mas não quero seu amor Você vai lembrar da bela que te amou